Isso aí meus amores, a Renatinha aqui agora, final de mais um torneio do Arena Javier Tai, segunda edição. Renatinha está aqui com ele, é o Cru Javier, é o promotor do torneio Arena Javier Tai. Javier, qual é a sua avaliação das lutas do torneio? Boa noite, foram lutas de ótima qualidade, como sempre. Mérito aí dos treinadores amigos que fizeram parte do evento, que estiveram aí dando show, cada luta desde a classe C, passando pela B até a A. Sua repercussão positiva, graças a Deus. E foi além do que eu esperava, mais uma vez o Arena ali surpreendendo e dando a deixa para a terceira edição. Javier, o que você achou do nível dos atletas aqui do seu evento hoje, desde A, B e C? Lutas classe C, com aquela galerinha que está chegando, adaptando a modalidade, mostrando o trabalho, entendendo os pilares, força, equilíbrio e eficácia, contundência, e cada vez mais evoluindo. E com aquela sensação de querer subir degrau, né? Sair da classe C, subir para a classe B, futuramente para a classe A. Classe B é aquele nível mediano que só dá luta show, luta bonita de se ver, luta de expectativa. E a classe A, que são a cereja do bolo, disputa de cinturão, luta profissional. E por falar em cereja do bolo, Javier, qual o diferencial do Arena Javier Thai para você? Qual o seu intuito? O que você realmente procura de diferencial, de algo mais seu, único, nessa proposta? Acho que valorizar sim, acima de tudo, o atleta, que é a estrela do show. Colocar ali em evidência no pré-evento, durante o evento, no pós-evento. Amanhã mesmo a gente já vai estar começando a postar as fotos, colocando o hype lá em cima dos atletas, evidenciando o trabalho deles, o sacrifício para estar treinando. Muitos deles, jovens aí, tem o esporte como uma coisa positiva da vida deles, que é o... Quase que uma reconstrução. Exatamente. Que dá o porquê, muitas vezes, de treinar, de viver, de ser uma pessoa melhor. Javier, aquela perguntinha que todo mundo fez para a Renatinha, para estar aqui conversando com o Cru Javier. E a terceira edição? Programada já, já temos umas lutas fechadas aí, hoje conversando com alguns treinadores. Mas a terceira edição, agora a gente vai esperar, vai dar uma pausa por causa da pandemia, vamos respeitar isso aí. Porque a próxima a gente quer com o público. Porque fazendo uma média aqui, uma perspectiva, a gente viu que um ginásio seria pouco para colocar esse tanto de gente que queria estar assistindo aqui. E agora, em respeito ao público, a gente vai esperar a pandemia cessar, se Deus quiser. Então está fazendo a terceira edição grande, em grande estilo. Javier, por falar em público, como é que faz para participar do Arena Javier Thai? Terceira edição. Direito no Instagram, Arena Javier Thai. Entre em contato comigo, manda seus dados, a gente está criando um banco de dados para casar as lutas da forma mais parelha possível. Deixe seus dados comigo que eu entrarei em contato. Então pronto. O que você teria para dizer aí, a sua palavra final, para todas as equipes, todos os atletas que participaram do torneio, segundo torneio? Muay Thai, é isso. Só isso. Seu silêncio diz tudo? Tudo. É isso aí, meus amores. Então fechando com chave de ouro, aqui, a segunda edição do Arena Javier Thai. Fui!